E até você? Inconsequente, irresponsável. Como podemos confiar em você, meu irmão? Se toda vez é isso, eu não aguento mais. Eu só saí pra me divertir um pouco, minha irmã. As ovelhas ficaram perto de mim, enquanto me banhava no rio. Estava muito quente. E além de mais nenhuma ovelha se perdeu. Não faz bobagem, Josué. Quase perdemos o nosso rebanho. O que é que você pensa da vida, meu irmão? Não é bem assim, Sara. Como não é bem assim? Se não fosse Osías, nós estaríamos acuinados. Eu tô cansado de Osías sempre se metendo em tudo. Ovelhas precisam de um pastor. E não de um homem irresponsável como você, que quase colocou tudo a perder. Enquanto você se banhava no rio, Osías salvava nossas ovelhas. Foi ele quem reuniu o nosso rebanho. Como é? Ficou mudo? Sempre Osías. Como se ele tivesse culpa. O pobre coitado nunca quis te prejudicar, meu irmão. Eu é que não parava de perguntar e ele acabou falando. E olha pra você. Ainda está molhado. Para com isso, meu irmão. Fala a verdade, Josué. Enquanto Osías corria atrás das ovelhas, você ajudou. Ajudou? Fala. Não. É claro que não. Você estava ocupado demais. Se divertindo. Tem alguma coisa a dizer em sua defesa? E adianta eu dizer alguma coisa? Isso vai mudar a sua maneira de viver as coisas? A minha irmã só acredita em Osías. Só a palavra dele importa aqui. Porque ele fala a verdade. Não é como você que mente, engana e desmerece o sangue da nossa família. Se o nosso pai fosse vivo, ele teria vergonha de você, Josué. Assim já é demais, meu irmão. Demais é o que eu estou passando. Você deveria ser o homem dessa família. E eu, sua irmã, pelo fato de não ter me casado, deveria ser a sumiça a você. Mas não, eu estou aqui. Tomando as rédeas das coisas. E a sua mulher? Tira minha mulher disso, tá? Está lá fora, envergonhada por ter um marido irresponsável. Agora me dê licença, que eu tenho que consertar os erros que você cometeu. Osías, desgraçado. Eu ainda acabo com você e sua boca grande. Você não perde por esperar. Você não perde por esperar. Você não perde por esperar. Você não perde por esperar.